Pessoal, eu vou apresentar um assunto muito interessante para vocês, para o qual eu tenho um imenso carinho, um imenso interesse, que é a questão astrológica, os pontos astrológicos, o meio do céu e do fundo do céu, que se apresentam no mapa da gente. A história é mais ou menos o seguinte, existe um mundo lá fora, as circunstâncias externas, os fatos, a atmosfera, as pessoas que nós encontramos, nos deparamos, quando a gente está nas situações. A gente sai para a rua, sai para um evento, sai para um trabalho, sai para um encontro afetivo, sai para uma viagem, qualquer atividade de qualquer natureza, vai para um curso e a gente se depara com aquilo que o mundo coloca para a gente, aquilo que o mundo nos apresenta. Às vezes, essas circunstâncias, esses fatos, essa atmosfera são super promissoras, são super auspiciosas, são super acolhedoras, são super edificantes. Às vezes, a gente se depara, de novo, com circunstâncias, situações que nos acachapam, que nos diminuem, que nos deprimem, que nos depreciam, que criam obstáculos, que cerceiam, que reduzem as possibilidades. E tem a contrapartida, tem a parte de dentro, aquilo que eu carrego dentro de mim, o meu universo íntimo, interior, os meus habitantes internos, que podem fazer com que eu vá para o mundo ou vá para as circunstâncias confiante, estruturado, edificado, estabilizado, contente, cheio de alegria, esperançoso, esperançosa, ou ao contrário, aflita, insegura, temerosa, autodepreciada, desestabilizada, hiper afetada e sensibilizada, com conteúdos internos muito mal digeridos, tóxicos, que me deixam numa situação enfraquecida, instabilizada. E aí eu me deparo com as circunstâncias de mundo e eu já não estou legal, o negócio fecha um cenário muito negativo. Ou, ao contrário, eu posso me deparar com circunstâncias adversas e me colocar subjetivamente, internamente, dentro de mim, de uma maneira muito segura, muito firme, muito estruturada, sem perder o meu eixo, muito ancorada. Então, esses conteúdos internos ou essa realidade externa, aquilo com o qual eu me deparo quando eu estou diante da vida, e aquilo que eu carrego dentro de mim e acrescento às circunstâncias, tem a ver com o meu mundo interno, a minha alma, o meu mundo subjetivo. É disso que se trata quando a gente interpreta a questão do meio do céu e do fundo do céu no mapa natal. O meio do céu vai descrever as circunstâncias externas. E o fundo do céu, o meu cenário interno, subjetivo, de alma. Então, dependendo do signo, do planeta, dos pontos que eu tenha no meu mapa natal, no meio do céu ou no fundo do céu, estarão ali colocadas, cristalizadas, consteladas, as qualidades, as condições que eu encontro no mundo lá fora e aquilo que eu costumo responder, reagir, trazer como conteúdo externo, interno, como subjetividade. O que me faz bem, o que me faz mal. Para dar um exemplo muito simples, tem pessoas que passam por imensas adversidades com bastante serenidade, ou bastante confiança, ou bastante segurança. Tem pessoas que, diante do menor aflição, o menor desafio, desmontam. Isso tem a ver com posições de signos, planetas, regências, para onde vai o regente de cada um desses pontos, cada um desses pontos, do que nós encontramos na casa quatro, ou no fundo do céu, ou no meio do céu. Então, o meio do céu fala desse ponto, das coisas de fora, o que vem de fora. E o fundo do céu, daquilo que vem de dentro. Eu estou oferecendo para vocês um curso onde eu defino essas diferenças, instâncias de subjetividade, de realidade, de bem-estar, mal-estar, ou desafios que a gente encontra na vida, ou favorecimentos que a gente encontra na vida, descrevendo posições de signos e planetas no fundo do céu e no meio do céu. Eu convido vocês a participar. Eu tenho certeza que vai ser bastante, assim, esclarecedor, norteador, orientador, para vocês, nas próximas situações, carregarem, para circunstâncias externas, bons recursos internos. Na descrição aqui do nosso conteúdo, da nossa edição, eu coloco para vocês como é que vocês acessam, ou se informam melhor sobre esse curso. Aguardo vocês.